O PANÃO! Mais barulho! Mais barulho! Mais barulho! Mais barulho! Barulhos pro Mota e pro PANÃO aí, Camilão! E o começo? Ae! O Mota começa quando eu termino Quem que a batalha agora grita o quê? O que? Tu tá levantando as duas no prato, certo? Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu não pego bala, mano Eu não pego bala, mano Você não entendeu agora Meu verso te abala a mama Se eu abalo, você vai direto pra bala Quando eu sou primeiro E será que ele para morrer? Vou me errei direto com a mão rala Seu verso não abala Você não entendeu que a gente dispara Por isso mesmo que eu já te chamalo Paguei no punch bem na sua cara Ei, você não tá me entendendo? Por isso agora você sabe Por causa do seu fim Você vai falar bala Bate de frente Com o pé de todos O antigo Nas suas potes Seu direto que dá dó Nota agora é penitiva Até galinha é copó Vai doer você então Minha rima vem sozinha Você não vai agamar Você é galinha pintadinha Faco pra caralho Faco pra caralho Faco pra caralho O rap que te pune O panão que é o popó Você é só o Invenção Muniz Cê não tá entendendo? No verso cê engana Enquanto essa batalha Toda hora cê apanha Não eu sou o Invenção Muniz Aqui no pro CD Se comete a enfiada da batalha É você É você Eu te mando uma improvisada Pode fazer piadinha Coringa é só bargalhada Então vai se fuder Que pra mim você é o cabaço Eu não sou o Comete Nessa batalha Cê que é um palhaço Cê não entendeu? Na base eu vou papapá Então vou soltar treti Nessa batalha É patatá Não, não, não É patatá Minha rima é latatá Quem não faz a rima mano Eu quero ver você chegar No nível que eu mando cast Contraço agora no jogo Eu sou o palhaço sim Faço cinco perras cobre E por isso você não falha Acertando o seu cumprimento Eu não faço essa batalha Cê não entendeu? Por isso não dá empate Esse otário é ratatá O bandão é sarizate Porra Família O mar que não bota tá mais baixo Tá baixo não Ei, ei O mar que não bota tá bem mais baixo Esse bicho tá mais alto Mas vamo lá E aí família Foi chato isso aqui Foco na votação, certo? Ei, ei Ei, por ordem de rimas Quem achou que o voto foi superior? Faz muito barulho É isso É isso É um incendiar, certo? Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima Que o bandão Por vocês Eu voto Jurados 3, 2, 1 No moca 1 a 0 E tudo que vai Rouca Vamos incendiar Esse aqui Levanta as duas mãos Certo treasury Vem, vem, vem Vem, vem O, o, o Caralho crimam diverse Se o assunto é o Pokémon, que eu vou mostrar agora que os moleque tem o não Então, cê sabe quem é que cê toma volta, é pique nessa batalha, paçóis e eu chato d'água Ah, é jato da água, meu mano, passo minha rima, então pode pá Rima boa que eu tô no comando, certeza, bem de lograr, isso não pode pá Ixi, se gasotou? Qual que foi da fita? O mota, o que que me agregou? Eu não tentei nem, cê sabe que eu faço show, descobri que o mota não gosta de um MC com flow É que meu amigo, que faltam os cromossomos, eu falei que ele deu sono Agora que eu vou explicar a minha rima nesse stun que te mato Minha rima me deu sono, porque cê é o de me pôr, sim Entendeu? Cê não quer mais, cê tá ligado que na base eu sou eficaz Por isso que nessa batalha agora eu quero mais, cê tá morrendo de sono que o gordo não usa Marx Eu sou o Snorlax, gênio, tô te batendo minha rima, vale a minha vez Eu sou o Snorlax, eu não sou o Snorlax, porque na verdade eu te corto a catanha japonês As ideias, que papo estranho, percebi que foi sopa no tamanho Qual que foi da fita, parece que tá por like, olha o tamanho que eu confundi com o Big Mark Eu sou o Snorlax, o tamanho de MC, mas eu não entendi porque que você tá aqui Porque ele não manda na proposta, eu sou o tamanho de MC, você é uma tamanha bosta Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota A Riela foi ao contrário mesmo É, então puxa, é isso Foi ao contrário, foi mal Olha, por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Que você ainda mais Mota, vamos animar, hein mano, viu Você joga ali, meu irmão 3, 2, 1 Mota, 2 a 0, sempre É isso Ai, eu vou pedir